Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de mais um filme pra vocês aí E mais uma vez, como vocês sabem, como de praça e de costume Mais uma vez, queria agradecer a galera do Vale Sul Shopping e do Kinoplex O link vai estar aí na descrição, então se vocês puderem acessar, se vocês forem aqui da região do Vale do Paraíba Melhor cinema disparado, melhor conforto Galera do Vale Sul Shopping e do Kinoplex, muito obrigado de novo pelo convite É o seguinte galera, hoje vamos falar sobre Pantera Negra O novo filme aí da Marvel Que lançou repleto de muitas perguntas E é o seguinte, vou fazer um pouco diferente esse daqui Eu tenho algumas perguntas pra responder também Então eu vou contar um pouco do filme, do que eu achei do filme e depois vou responder as perguntas E eu acho que essa é uma interação legal que a gente pode fazer depois Nos próximos filmes direto pelo Instagram Então se vocês estiverem afim disso, comenta aí embaixo e me segue lá no Instagram também Que eu acho que é a melhor plataforma pra gente ter essa interação Bom, então vamos lá galera Pantera Negra, um filme aí Ó, eu posso estar falando as negras, mas eu acho que é o primeiro filme de herói negro que teve Filme é muito bom, todo o enredo do filme, todo o jeito que é trabalhado ali no filme É muito interessante como se constroem todas as tramas ali no filme e tal Por que que tem a treta entre os dois caras ali Eu sinceramente achei o filme muito bom E uma coisa que eu percebi no final do filme é que assim Ele tem muita crítica social, mano Então é tão leve, é tão imperceptível Que eu só tive essa noção no final, mano Quando ele dá tipo um sogro na tua cara e fala Opa, falamos disso Aí tu para pra pensar e fala Mano, então aquilo lá é tipo Tem a ver com isso, aquilo também Aí você fala, caraca velho Aí que tu para pra pensar pra ver que realmente Dentro do filme eles vão lançando algumas coisinhas Sobre algumas críticas ali Que né, que você não Às vezes você tá empolgado com o filme e tudo mais Nem presta atenção muito nisso Mas no final ele solta uma bem forte ali pra você sentir Eu gostei demais do filme Eu achei que ia aparecer outras coisas Que acabou não aparecendo Que eu vou comentar na outra parte aqui do vídeo Então, tipo, o filme desenrola muito bem, mano Começa logo depois da morte do pai dele Como vocês viram, se eu não me engano É no Capitão América Eu acho que é no Capitão América, mano Eu acho que é no Capitão América que desenrola a morte do pai dele E logo depois daquilo Começa o ritual pra ele virar o rei lá de Wakanda E tudo mais E começa a desenrolar a história toda Mostra tudo por trás Como é que é Eles apresentam alguns personagens também Muito interessante na trama E aí tem aquele grande embate que vocês viram Que é entre o Pantera Negra e um outro cara também Eu não sei se eu posso contar Porque senão vai ser spoiler Eu não quero dar spoiler Eu tô me segurando pra não dar spoiler pra vocês Então é o seguinte Eu vou contar só isso do filme E vou falar que eu gostei bastante E vale muito a pena você assistir, mano E agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou responder algumas perguntas aqui Que tem a ver com o filme também Pra vocês entenderem um pouco mais Perguntaram se esse filme segue alguma ordem cronológica E se ele entra em algum... no meio de algum filme Conta alguma coisa relacionada a algum filme da Marvel Não, galera Esse filme é totalmente independente Não tem nada a ver Não é igual Capitão América que teve ligação com os Vingadores e tudo mais Esse filme é totalmente independente É uma história do zero Uma história nova Que se passa Passa um pouquinho na Terra Mas a maioria é lá na África Lá em Wakanda Que se passa basicamente a história por completa, mano Então Não tem nada a ver com os Vingadores Uma outra coisa que me perguntaram foi Se o filme conta a origem do herói Ou se ele é jogado aleatoriamente Como... Tipo, só é jogado Sim, eles contam a história do personagem Eles mostram por que... O que aconteceu Por que ele virou Pantera Negra e tudo mais Ele conta, sim, a história do Pantera Negra inteira Ele não é jogado aleatoriamente no filme, não Uma outra coisa que me perguntaram também É se os problemas são resolvidos Ou se eles deixam alguma coisa ali pra dar continuação Não, esse filme ele é bem sucinto Ele fecha ali Ele tem início, meio e fim Ele não deixa nenhuma ponta aberta Perguntaram também se nesse filme Tem vilão E se tem um ou mais Sim, galera Tem Na verdade, assim Pra quem assistiu o trailer Já viu mais ou menos como é que funciona Ele parece que tem um vilão Você vai achando... Você vai pro cinema achando que tem um vilão E no final Aquele vilão é outro, entendeu? É porque eu não posso contar muito pra não dar spoiler pra vocês Mas você vai... Você assiste o trailer Acha que é uma coisa Quando vai no cinema Você continua achando aquilo E do nada Troca totalmente o rumo da história E aí muda totalmente o vilão, mano Só assistindo pra vocês entenderem o que eu tô falando Uma pergunta que tem aqui também Que eu já vou emendar em outra É se além do Pantera Negra Tem outros vilões... Outros vilões não, desculpa Outros heróis da Marvel, né? Também perguntaram bastante se o Capitão América aparece Se o Bucky aparece Não, galera Não tem ninguém Não tem nenhum outro Vingador Não aparece o Capitão América Não aparece o Bucky Não aparece ninguém É um filme solo É um filme totalmente voltado pro Pantera Negra Eu acho que eles fizeram certo até nisso É focado apenas no Pantera Negra Porque é muito mais... Tipo, você já vai pra ver o filme do Pantera Negra Se eles começarem a colocar logo no primeiro filme Outros heróis Acaba misturando tudo E aí o herói não cria aquela identidade Com a plateia, né? Com o telespectador e tudo mais E uma outra coisa Que eu quero responder pra vocês É se o filme tem A famosa cena pós-crédito Sim, galera Como todo mundo já sabe Todo filme da Marvel Tem cena pós-crédito E nessa tem duas, tá? Então são duas cenas Digamos, interessantes Eu acho que na segunda É mais interessante Que a primeira Então vocês vão ter que ficar Até o fim do vídeo Pra assistir as duas cenas E uma coisa também Que eu queria comentar pra vocês Já dando o gancho Na última pergunta que eu fiz Em relação ao Capital América Eu só fiquei meio assim Eu achei interessante Como eu disse Não aparecer o Capital América E o Bucky Mas eu pensei que pelo menos No final Ou na cena pós-crédito Eles iam aparecer Porque, querendo ou não A gente conheceu o Pantera Negra Decorrente deles Então no final de Capital América Se eu não me engano Guerra Civil Eles foram pra Wakanda E ficou lá o Capital América Junto com o Pantera Negra E o Bucky E eu achei que pelo menos Nesse filme ia aparecer alguma coisa Não, galera Não aparece nada Não comenta nada Não mostra nada Do Capital América Nada, nada, nada Mesmo Zero E uma outra coisa Que eu já vou emendar aqui Que também não tem nada a ver Com A joia do infinito A joia rara Sei lá como é que chama Aquelas joias Que a gente vai ver No filme dos Vingadores Eu também achei que ia aparecer Alguma Nessa daí Que se eu não me engano Acho que tá faltando uma Eu acho que tá faltando uma Também Se eu não estiver falando nas neiras Mas não, galera Não aparece nada Eles não Pelo menos Eles não comentaram Não foi algo assim Que eles mostraram Ou comentaram A respeito Então eu acho que Não tem nada a ver Com esse filme Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Se você é novo E é uma coisa Que eu queria falar pra vocês É comentarem Se você gostou desse novo tipo Eu comentar um pouco do filme E depois responder algumas perguntas Se vocês acharam Que ficou mais interessante Melhor Então comenta aí embaixo Que é muito importante O feedback de vocês Beleza, galera? Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui! Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assiste os seus vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então por favor Sendo o dedão no like Que é nóis Woo! Uho! Ch excelliu-to!